Como me comunicar melhor, como me comunicar melhor nesse mundo digital, nesse mundo da internet pra que você realmente fale e as pessoas te entendam, pra que você realmente fale e as pessoas compreendem você pra que as pessoas sintam-se conectadas com você. Pra falar sobre esse tema, eu trouxe 4 pontos de atenção pra você utilizar na sua comunicação e obviamente, como psicóloga e neurocientista, eu preciso te dizer que esses pontos estão pautados na psicologia e na neurociência. E eu vou te dizer que desses 4, o quarto é o que vai te sustentar na sua jornada no digital. Por que, Gi? Porque muitas pessoas que pensam que quando você já entra no digital, posta seu conteúdo, já vai explodir, já vai ter um monte de comentários, já vai crescer rápido e nem sempre é assim. Você vai precisar ter resiliência. Esse quarto ponto vai te ajudar exatamente nisso. Vamos pro ponto número 1. Resultado. Você vai fazer um vídeo, você vai fazer uma live, você vai fazer uma masterclass. Você vai postar um carrossel. Você vai postar uma imagem. Você vai postar uma enquete no YouTube, no seu story. Qual resultado você quer? Pra cada post, pra cada vídeo, você tem que ter a clareza de qual resultado você quer alcançar. Eu sempre falo pros meus alunos o seguinte. Seu vídeo, a pessoa acabou de assistir o seu vídeo. A sua palestra, a sua aula, a sua live terminou agora. E você tá super, ultra, mega, uau, satisfeito. Qual resultado você alcançou? Esse resultado você precisa ter clareza. Ele precisa ser quase que palpável pra você. Por quê? Depois de estabelecer esse resultado, você vai traçar a estratégia pra como é que você vai atingir. Como é que você vai falar? Você vai trazer quais elementos? Como é que você vai fazer sua comunicação? Então, primeiro, qual é o resultado? Ponto número 2. Com quem? Com quem você quer falar no digital? Ai, Gil, meu conteúdo, ele serve pra todo mundo. Amado, eu te entendo, mas não vai funcionar. Porque você vai ter que direcionar os seus exemplos, a sua comunicação verbal e não verbal para aquela audiência. Então, vamos imaginar, deixa eu pensar numa aluna minha. A Nicole, por exemplo. A Nicole, ela é uma psicóloga. Ela poderia falar direto com o público final? A pessoa que vai até a clínica dela buscando uma avaliação? Poderia. Mas ela direciona a comunicação dela para outros profissionais. Isso daqui já muda completamente o seu jogo do posicionamento no digital. Falando nisso, vou indicar pra você a leitura desse livro aqui, ó. Deixa eu vir pra essa câmera que vai ficar melhor. Desse livro aqui. É o último livro que eu lancei, Fale Bem, Influenci no Digital. É um livro prático. É um livro que tem exercícios no meio. Que é literalmente pra te ajudar nesse momento. Pera aí. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou levar minha mensagem? Sugiro pra você fortemente a leitura desse livro. De onde que eu encontro pra comprar? Vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim. Quando você tem uma comunicação e você tem a clareza de com quem você está falando e com quem você não está falando. Você vai direcionar os exemplos, os erros, toda a sua comunicação para aquela audiência. Mesmo que sirva pra todo mundo. Não caia nesse erro. Falando nisso, eu poderia fazer um vídeo só sobre erros ao se comunicar no digital. Quer um conteúdo sobre isso? Já comenta aqui a hashtag erros que quem sabe o próximo episódio é atendendo ao seu pedido. Falando em pedido, me lembrei de uma mensagem outro dia uma pessoa dizendo que ela tem vergonha de se posicionar no digital. Que ela até está fazendo, mas ela demora demais pra gravar um único vídeo. E eu vou trazer uma pergunta pra você. Qual é o significado que você atribui a gravar vídeo? O que é que você diz pra você mesmo? Ah, eu não gosto, eu não gosto de me expor, é desgastante. Qual é o significado que você atribui a isso? E eu estou usando especificamente vídeo porque nós estamos na era do vídeo e essa realidade não vai mudar tão cedo. Na verdade, eu acho que nunca vai mudar, mas tudo bem. Qual o significado que você atribui a isso? Eu sempre falo pros meus alunos. Nada é o que é até você atribuir um significado. Qual significado você está atribuindo? Se esse significado estiver te impedindo de ir além, você está se sabotando. Cuidado. Di, mas você falou que você fala com os seus alunos. A Nicole é uma aluna sua. Aluna de qual curso? Vou deixar aqui também na descrição o link do WhatsApp. Você manda uma mensagem lá pro meu time e o meu time vai te ajudar a saber qual é o melhor curso pro momento que você está vivenciando hoje. Terceiro passo importante é você saber o porquê você quer se posicionar no digital. O porquê que você quer trabalhar sua comunicação nesse universo. Di, é porque eu quero vender mais. Di, é porque eu quero ter uma segunda renda. Di, é porque eu quero levar minha mensagem e transformar vidas. Por quê? Quando o seu porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. Essa daqui não é uma frase minha. Essa é uma das premissas da psicologia chamada logoterapia, que é a psicologia que dá sentido à vida. Então, por que você quer fazer isso? Saber dessa resposta vai te ajudar na sua jornada. E falando em jornada, o quarto ponto de atenção é por quem você vai fazer. E eu posso dizer pra você que o porquê é o ponto mais importante de todos. Porque é esse porquê que vai te dar resiliência e resistência ao longo do caminho. Eu sempre falo pros meus alunos que o seu porquê, ele te guia na jornada. O seu porquê te sustenta na jornada. Vou repetir. O seu porquê te guia na jornada. O seu porquê te sustenta na jornada. Por quem você faz o que você faz. Quando eu comecei no digital, o meu porquê era os meus filhos. Eu viajava muito dando treinamento corporativo, mas muito mesmo. Às vezes eu ficava um, dois dias na minha casa e meus filhos eram pequenos. O Gabriel tinha seus cinco aninhos. Mariana seus dois pra três. E eu viajava muito. E eu falava, meu Deus, meus filhos estão crescendo sem a mãe. E eu queria estar mais presente com eles. Ao mesmo tempo que eu queria que a minha mensagem atingisse mais pessoas. Então, o porquê eu decidi entrar no digital foi os meus filhos. Gi, hoje o seu porquê é o mesmo? Não. O meu porquê mudou. Mas esse é um assunto pra um próximo episódio. Se você quiser que eu conte, inclusive comenta aqui. Conta mais, Gi. Falando em conta mais, Todos os dias eu posto conteúdo pra você aqui nesse canal. Pra você trabalhar o seu desenvolvimento. Porque o cérebro aprende por repetição. E é hoje melhor do que ontem, sempre. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum desses pontos pro seu desenvolvimento. E pra te ajudar ainda mais, tem dois vídeos aqui pra você seguir a sua jornada. Um fui eu que escolhi pra você. O outro, o próprio YouTube selecionou. E aí, bora continuar seu desenvolvimento? Beijos, Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!